Olha que canteiro bonito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Francisca. Para quem não me conhece, meu nome é Francisca. Eu estou gravando aqui no interior do Piauí. Olha que lindo esse canteiro, gente. Que lindo. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do quintal da minha cunhada, aqui no interior do Piauí. Lugarzinho chamado Gameleira, perto de Júlio Borges. Aqui o pai de Momão. Olha, o sol está muito quente aqui, gente do céu. Tem quem quantificar no sol aqui. É muito quente. É um sol de 600 graus. É um sol para cada cabeça. Olha o pezinho de noni. Já tem, olha. Olha lá, olha. Gracinha. As frutas do noni. Aqui é um pezinho de pimenta. Está tudo seca. O bichinho secou tudo. Com o sol desse, como é que não seca? Ali o chiqueiro das galinhas. Aqui é onde ele guarda os milhos e a abóbora. Tem uma cabaça ali, para quem não conhece, olha. Aí um dia ele guarda as coisas dele para dar comida para os animais. Ali as crianças estão brincando. Muito limpinho o quintal dela, olha. Cheio de pedra, mas é todo limpinho. Que céu lindo. Olha só. Olha só. A gente veio almoçar aqui. Não vou mostrar para vocês, não. Porque eles não gostam de ser gravados. Ali tem algumas coisas plantadas ali dentro. Aqui está bem seco, olha. Tem alguns pés de pau que estão secos, secos, secos. Tem alguns mesmo que é do tempo. Mesmo do tempo eles não ficam secos, que é esses aqui, olha. Mas tem uns mesmo que estão muito secos. Na verdade, quase tudo, olha. Então, olha só. Então gente, olha só. É bom. Tchau.